Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha namorada Vou trollar ela porque ela dormiu aqui em casa Acabou que eu acordei mais cedo do que ela Então ela ainda tá dormindo lá no quarto E como vocês amam as trollagens que eu trago aqui pra ela Deixem bastante like nesse vídeo aqui porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Como vai funcionar a trollagem de hoje Produção, vem cá Mostra aqui pra galera, ó Eu tenho aqui algumas fitas coloridas São fitas, né? Aquelas fitas normais Só que essas aqui não são transparentes Elas são de cores E eu vou simplesmente usar essas fitas pra prender a minha namorada na cama Então eu tenho que dar um jeito de fazer isso tudo com o máximo de silêncio possível Pra ela não acordar Por isso inclusive que eu não tô gritando muito Queria, vem cá, vou mostrar pra vocês como é que ela tá dormindo Olha aqui, não pode fazer nenhum barulho Olha aí, ela tá dormindo, tá vendo? E eu tava dormindo bem ali Agora vamos voltar lá pra sala pra gente continuar organizando essa trollagem, vem Beleza galera, vocês já viram que ela tá dormindo E uma característica dela é que ela tem o sol extremamente pesado Então ela não vai acordar por qualquer coisa, tá galera? Então podem ficar tranquilos Vamos fazer o seguinte Eu vou abrir alguns pedaços grandes de fita aqui do lado de fora Porque eu tenho medo dela fazer barulho na hora que eu puxar Se eu puxar lá e fizer muito barulho Ela vai acabar acordando, né? Então eu abro todas aqui Eu tô pensando em pendurar elas aqui, ó E aí eu vou levando, a produção vai me ajudando A gente vai levando e colando ela na cama Produção, eu esqueci de uma coisa O que? Eu esqueci que a cama dela tá colada na parede Como que a gente vai passar a fita? Ai meu Deus Eu acho que eu vou ter que puxar a cama dela um pouco mais pro meio do quarto O que você acha? Vamos tentar mais devagar possível Devagar Seguinte, você vai gravando de cantinho ali Eu vou tentar puxar mais devagar possível pra ela não acordar Fechou? Fechou Então vamos lá, vamos lá Galera, é o seguinte Eu vou tentar abrir um pouquinho a janela Pra ficar mais claro Pra vocês conseguirem enxergar melhor Eu acho que estragou Eu não tô conseguindo Eu acho que eu vou puxar aqui, ó Agora eu tenho que tentar puxar a cama dela sem ela acordar E agora chegou a hora Meu Deus, tá fazendo barulho Vai, tenta Eu acho que ela não tá acordando Acho que deu, acho que deu Deu? Deu Já dá pra passar a fita Tá demais Agora vamos lá, abrir as fitas, véi Agora chegou a hora da gente preparar as fitas, entendeu? Olha o barulho que faz Meu Deus Imagina fazer isso do lado dela Então vamos fazer o seguinte, ó Eu vou prendendo aqui assim A porta tá fechada, eu não tô ouvindo nada Você acha que aqui dá? Acho que mais embaixo um pouco Mais embaixo? Só um pouquinho Aí Ih Ih, meu Deus Caiu, galera Deixa eu te ajudar Bolou tudo Puxa Não, pera, pera Eu acho que a gente ia perder Eu vou ter que cortar essa parte É, galera Tá um pouco difícil, mas A gente vai conseguir Daqui a pouco eu volto com vocês Beleza, galera A gente separou algumas fitas aqui, ó Como vocês podem ver Várias cores diferentes E agora chegou a hora de pegar, levar, colar Vou mostrar pra vocês como é que vai ser, ó Eu vou pegar, por exemplo, essa aqui, ó Agora vem cá, agora tem que falar baixo, hein? Vamos deixar essa porta aberta agora pra gente só entrar Olha só, galera Olha só, olha só Tá dando certo, galera, tá dando certo Vamos pegar mais fitas, vem Vamos pegar uma cor verde Essa cor é linda Vou tentar colocar cruzada assim, ó Eu coloquei o tripé com a luz acesa Pra ficar mais fácil de vocês enxergarem, beleza? Vamos então colocar várias fitas aqui nela Tchau, tchau Galera, olha como que tá ficando o resultado Ela tá totalmente coberta Olha, eu vou tentar subir aqui na minha cama Pra mostrar pra vocês mais de longe Olha isso, olha o resultado, velho Agora já tá na hora de acordar ela Tô falando até mais alto pra ver se ela acorda sozinha Olha isso, galera Amor! Que que é isso? Tá tudo bem aí? Ah, me solta daqui Você tá tentando sair? Ó, Júlio Faz força Me solta daqui, eu tô toda grudada Gente, me ajuda Amor, quem que vai te ajudar, minha mãe? Minha mãe tá no quarto, filha Coloca a sensação É horrível, fica preso Amor, pelo amor de Deus Deve me soltar Eu não vou te soltar, não Você vai pagar por isso Anda logo Pior que deve estar tudo grudando, velho Olha isso Ela tá começando a soltar ali Uma aranha toda colorida, né? Galera Olha isso Me solta Eu não vou soltar, não Amor, não vou te deixar aqui Vou deixar Não? Olha, galera O negócio é porque não é corda Como é fita adesiva Ela tá colando Ó, seu pé saiu aqui embaixo Meu pé saiu Então você consegue sair Lógico que não É forte Eu vou fazer com você Me solta Se eu fosse você Me soltava Amor, é o seguinte Se vira Não, não vai me deixar aqui presa Por favor Tá coçando aqui Tá coçando seu rosto? Coça com a mão? Ou você tava com uma mão até solta Só que aí você colocou ela aí dentro de novo Eu fui tentar tirar Pra que me ajudasse Aí, tira aí com essa mão, ó Não dá Pare de rir Peraí, eu tenho que chamar minha mãe pra ver isso Não Ela vai me ajudar Então sai, meu bem Você consegue sair Eu não consigo, ó Ó, ó, ó Meu Deus Força, com força Tô arrastando a cama Não tô saindo Você foi trollada de novo Lembra a trollagem que você fez comigo? Que eu falei que ia ter volta? Você não acreditou? Teve volta Mas eu não sei como que eu vou te soltar Peraí, eu vou tentar Pera, pera Aqui a gente vê que colou real, ó Colou Olha só Pra tirar da cama Tá sendo... Ah, não, ó Ah, eu consigo te tirar fácil Não, não, não Não Vou te colar de novo Tira o pé Me solta Eu não vou te soltar, não Consigo te pegar Só com essa mão, viu Vem, vem Oi, oi, oi Ai, pegou meu dedinho Ai, meu dedinho Solta Que isso Deu o bote no dedinho Meu nariz coçando Ah, tá coçando? Coça ele Amor, agora é sério Solta Olha lá, tá soltando Tá soltando Ah, soltou Amor, amor Amor, peraí Amor, amor Amor Parou, parou Não me prende Você me prendeu Foi sem querer Foi sem querer? Foi Mentiroso Ai, gente Ela foi trollada de novo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem uma parte 2 Deixa o like Que eu amei fazer essa trollagem com ela Isso, foi pelas trollagens que você fez comigo Tá bom? Eu fiz só uma? Você exagera? Não foi só uma não Que no canal tá de provas Que você fez várias trollagens comigo Eu quero ideias Eu preciso de ideias pra trollar ela Galera, e eu preciso de ideias pra trollar ela Então manda ideia pra mim Não pra ela Manda ideia pra mim Pra mim Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa bastante like Pra gente fazer a parte 2 Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Que a gente tem vídeo todo dia Aí pra vocês Fechou? É isso Me segue no Instagram também Que tá aparecendo pra vocês Um beijo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON